Você quer ter independência financeira? Você quer se aposentar muito antes do governo querer te aposentar? Você quer se aposentar com 40 anos? Você quer ter dinheiro de verdade pra poder viver a sua vida e não ficar sobrevivendo com saídinhas de final de semana? Esse canal serve pra isso. Eu sou um investidor qualquer, me chamo Daniel Malafaia e eu espero que eu te ajude bastante com esse conteúdo se esse cachorro chato não ficar me irritando porque eu vou lá desganar ele se ele continuar assim. Brincadeiras à parte, nenhum cachorro foi ferido ainda. Só um segundo que eu vou matar um cachorro. Bom, como eu tava falando antes do cachorro me interromper, esse canal ele traz esse conteúdo de finanças de modo simples pra poder mostrar pra vocês como você consegue se aposentar, por exemplo, com 40 anos, como você consegue investir de forma simples. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que trazem esse conteúdo pra você. Esse vídeo eu tô te mostrando, te falando o que você vai ver aqui. A maioria dos vídeos vai estar voltado pra vocês de forma simples. Muitos vídeos vão vir com essa pegada de mentalidade. Ele vai te mostrar que você não precisa gastar esse dinheiro todo, que você é influenciado a gastar. Por exemplo, celulares muito caros, carros que você não pode arcar, saídas de final de semana que você gasta às vezes 500, 400, às vezes 30% que você ganha. Então, aqui eu vou te trazer essa pegada da mentalidade. O que você tem que abrir mão e o que você não deve abrir mão pra poder crescer na sua vida, se aposentar, ter liberdade financeira e ter realmente um modo de você conseguir viver muito tranquilo com o dinheiro. Pra você que ganha um salário mínimo, pra você que ganha um pouquinho mais de salário mínimo, eu também te mostro vídeos de como você pode ganhar um salário mínimo todos os meses com poucos investimentos. 100 reais todos os meses, 50 reais todos os meses. Com um pouquinho você consegue investir e se aposentar muito mais cedo. ou juntar a aposentadoria do governo com a aposentadoria que você vai criar e essa junção faz com que você tenha uma vida muito melhor mais na frente. Eu te ensino também como você pode ganhar mais, como você pode crescer na sua vida profissional, empreender e de forma segura, de forma que você consiga se sustentar lá na frente com o seu empreendimento e até ganhar muito dinheiro com isso. Aqui você vai ter o tripé do gastar menos, do ganhar mais e do investir. O investir é muito importante, mas diferente do que todo mundo fala por aí, investimento não é um bicho de sete cabeças. É um bichinho de duas cabeças. É um bichinho pequenininho assim. E esse negocinho aqui que a editora tá colocando, pequenininho, não é aquele dragão gigante que vai cuspir fogo em você. Cara, esse bichinho aqui simplesmente não vai te machucar. Você consegue investir hoje de forma muito simples. Por exemplo, eu gravei um vídeo há pouco tempo atrás falando das caixinhas do Nubank. As caixinhas do Nubank que são muito interessantes pra você começar um investimento sem ter muita dificuldade. Toda essa mentalidade de guardar dinheiro, reserva de emergência, o que você vai usar o dinheiro, como você vai render. Cara, é muito simples, mas todo mundo te passa com nomes lindos, coisas difíceis tipo CDI, PCA, LCI, GPM, B2B, FII, Fundo Imobiliário. Aqui eu passo de forma simples. Você pode ver o próprio vídeo das caixinhas que eu não falo nada muito difícil que você vai tá conseguindo entender sobre os investimentos de forma bem divertida. Aqui também nós zoamos, falamos besteira, temos uma animação bem legal aqui nos vídeos que a nossa querida editora Abóbora ilustra muito bem os nossos vídeos. Se você olhar nossas thumbs, elas são bem zoeiras. O nosso querido designer, Claudio Safo, lá no Instagram, ele sempre ajuda muito a gente aqui com as nossas thumbs. E se você porventura passou em algum ads meu aí que chegou a esse vídeo, eu dou muito, muito, muito obrigado ao Ítalo, que tá aí aparecendo também o Instagram dele, que ajuda muito aqui no canal. E nosso querido social media, Sam. Sam que vai tá sempre aí trazendo um conteúdo bem legal pra vocês aí nas mídias sociais. Se você apareceu aí alguma coisa, Facebook, Instagram e tudo mais, tá aí o Sam que tá fazendo esses posts aí pra poder tá ajudando com a gente. E eu mesmo, Daniel Malafaia, que tô sempre gravando aqui, também gerenciando isso tudo, também botando bastante conteúdo nas outras redes sociais, trazendo você principalmente aqui pro YouTube. Mas no futuro eu também terei alguns vídeos mais no Reels, TikTok, Pinterest, que vão tá ajudando bastante vocês. Aqui o foco é o YouTube, trazer conteúdos de qualidade pra você, sem esse negócio de um minutinho, uma dancinha. Sempre trazer um conteúdo de forma zoeira, de forma como se a gente estivesse realmente trocando uma ideia. Por exemplo, nós temos vídeos aqui de resenhas e resumos de livro, com o Yuri, que é um grande amigo meu, que traz um conteúdo bem legal aqui pra gente, que a gente pode tá aprendendo bastante. Alguns spoilers pra vocês. Eu vou fazer um desafio de 100 vídeos com um livro, que tem 100 temas diferentes. Então, esse conteúdo vai tá aqui todo na íntegra pra vocês. Os vídeos vão ser bem legais. Eu tô começando a desenvolver esse projeto. Também temos resenhas, resumos. A gente fala também um pouquinho de filmes, mas eu tô um pouco separado disso por falta de tema. Nós temos também muito conteúdo relacionado a essa parte de mentalidade. Temos conteúdos um pouco mais filosóficos, com uma pegada um pouco mais de mindset também. E muita coisa sobre investimento. Então, aqui é um pacote completo. Não é só você chegar e... Ah, vou falar uma parada aqui, uma zoeira. Não, eu vou falar o que te importa pra você enriquecer. Por exemplo, tem um vídeo que, não sei se já foi o ar, quem anda com porcos farelos come. Ou, se você aí é da zoeira, quem anda com um morcego, acorda com a tauba virada pra cima. É mesmo, é? É um tipo de conteúdo que eu trago ao meu ponto de vista pra vocês e a gente faz um debate nos comentários pra vocês estarem trazendo pontos de vista de vocês também. Esse é o conteúdo que eu trago pra vocês. É aqui que nós vamos trazer todo esse conteúdo no YouTube de forma simples, direta, sem enrolação. e essa zoeira aqui. Lembrando que eu não tenho nenhum conteúdo pago até o momento. Eu estou em desenvolvimento de um ebook gratuito pra vocês, mas também aulas bem legais aí no futuro, que não vão ser nada caras. Eu acho um absurdo influenciadores cobrando 3 mil reais, 4 mil reais por um curso. Vai ser um preço que vai chegar aí a vocês bem razoável, bem considerável de 49 reais, 40 reais. Nada muito caro que você possa ter acesso só pra poder trazer essa remuneração pelo meu esforço de estar tentando organizar de forma simples um conteúdo pra vocês, mas eu não tenho isso até o dia da gravação desse vídeo. Eu, na verdade, eu estou na metade do desenvolvimento. Então ainda falta bastante pra eu ter esse conteúdo pra vocês, mas o ebook gratuito já está quase saindo. Quando tiver, vai estar aparecendo sempre na descrição dos vídeos, mostrando pra vocês aí todo o conteúdo nosso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês gostem muito do meu canal, eu espero que vocês aproveitem bastante e que eu agregue muito valor pra vocês. Meu conteúdo é todo voltado pra vocês, então se vocês quiserem saber qualquer coisa, use esse vídeo ou qualquer outro vídeo que eu sempre respondo nos comentários pra fazer alguma sugestão de vídeo. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham curtido. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo pra chegar a mais pessoas. Quanto mais pessoas vierem, mais vocês estarão sendo privilegiados e com mais conteúdo de mais pessoas, de mais influências, de perguntas de outras pessoas. Lembrando que até o dia da gravação desse vídeo, nós somos parceiros da Inco. Também te oferece 50 reais no seu primeiro investimento, ao final do seu primeiro investimento. E ao final desse vídeo, está aparecendo um adzinho lá pra vocês. Eu fico por aqui, um abraço e tchau! A Inco é uma plataforma acessível e transparente, com ganhos médios de 20% ao ano. E também recebeu o investimento do Grupo Primo, que agrega muita credibilidade à empresa. Quer investir em diversos setores, como imobiliário, educacional, energia sustentável e muito mais, e ainda ganhar 50 reais ao final do seu primeiro investimento? Use o nosso código de parceiros que se encontra aqui nos comentários.